Teve uma chuva muito forte aqui na região metropolitana, senador Canedo também teve muitos problemas, tem inclusive imagens, né? Tem imagens aí que mostram o temporal, ventania, destelhamento. A Natália Mendonça está em senador Canedo e vai trazer mais detalhes pra gente sobre as consequências desse vendaval. Natália, boa tarde. Oi, Eloares, boa tarde pra você, pra quem acompanha a gente. Foram 40 minutos de chuva suficientes pra arrastar muita coisa, viu? Essa aqui atrás de mim é a Avenida Dom Emanuel, uma das principais aqui de senador Canedo. Lá na frente a gente vê telhados, onde as telhas foram arrancadas de comércios que existem aqui na avenida. Um pouquinho aqui mais pra frente, no canteiro central, a gente vê árvores que foram derrubadas. Aquela ali tem um porte pequeno, mas o vento foi tão forte o suficiente pra arrancar tudo isso. Do outro lado ali, Eloares, a gente percebe um caminhão, o pessoal da Equatorial tá por aqui, porque os ventos foram tão fortes que conseguiram arrancar toda a fiação. O pessoal da Equatorial tá aqui também, desse lado de cá. Essa fiação fica exatamente ao lado da agência de saneamento básico aqui de senador Canedo, da Sanesc, saneamento de água. E aí, esses fios arrancados geraram uma falta de energia em boa parte da cidade. Por isso mesmo, o pessoal da Equatorial está aqui fazendo esse conserto pra que a energia volte pra essas pessoas. Alguns serviços foram afetados sim, prédios públicos tiveram também o telhado arrancado, como por exemplo a Secretaria de Educação, o atendimento tá sendo online. E a gente tá aqui exatamente no posto de combustíveis, que teve parte do telhado arrancado com essa chuvarada que caiu nesta tarde. Ó, aqui a gente percebe que as placas foram arrancadas e é justamente essas placas que a gente vê nas imagens arrancadas pelo vento. O pessoal do posto não quis aparecer, mas me disse o seguinte, que com a queda de energia, as bombas que fazem o abastecimento, as bombas de combustíveis, tem uma placa lá dentro que faz essa bomba funcionar, fazer a contagem dos litros, da quantidade de combustível que é colocada nos veículos. Essas placas foram queimadas. Pra trabalhar hoje, eles tiveram que providenciar já pela manhã a substituição dessas placas, gastaram aí cerca de 3 mil reais. Tem também o conserto do telhado que deve ficar mais ou menos isso, prejuízo de quase 6 mil reais. O Adriano Barcelos está aqui com a gente, ele é coordenador da Defesa Civil aqui do Senador Canedo. Adriano, eu estava falando ali agora, foram 30, 40 minutinhos de chuva, mas suficiente para um estrago muito grande, né? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Aloares, a todos que nos assistem. Foi uma pancada de chuva, né? motivada por esse calor extremo que nós temos tido esses dias, mas ela veio com a rajada de vento de 75 quilômetros por hora, segundo informações do CIMEGO, então causou bastante estragos na nossa cidade. A Defesa Civil já previa isso? Porque vocês estão sempre mandando aquele alerta pra gente, né? Sim, estamos sempre encaminhando os alertas à comunidade, já prevíamos essa situação, a Prefeitura já estava com todo o seu aparato pronto pra atender, assim como fizemos. Logo, no término da chuva, estávamos com a nossa equipe da Defesa Civil, da CINFRA, da SMT, todo mundo mobilizado, guarda municipal, e fizemos o pronto atendimento à comunidade. Qual foi o levantamento que vocês fizeram desses estragos? A gente citou aqui essa questão do posto, falta de energia, boa parte da cidade acabou ficando sem energia, né? Sim, a falta de energia geralmente foi em função dos detritos, né? Como aqui no posto, os detritos acabaram por comprometer a fiação elétrica, e outros casos, as árvores que caíram sobre a fiação elétrica causou esse impacto, mas de forma, nós temos muito é que agradecer a Deus porque nós não tivemos nenhuma vítima, né? Não temos registro de nenhuma vítima com esse evento, apesar de ter sido um evento bastante danoso para as estruturas físicas, né? Nós tivemos só problemas com o patrimônio mesmo. Agora mesmo, Oloares aqui, está fazendo um sol de rachar, está muito quente, e a gente sabe que esse próprio calor, esse mormaço, chama chuva. Olhando para o céu, a gente já vê algumas nuvens, o tempo já parece estar mais fechado. Qual é a previsão aqui para Senador Canedo e regiões vizinhas? Sim, as previsões são de chuvas, né? Chuvas intensas, então nós precisamos que a comunidade esteja preparada, a Prefeitura já se preparou, estamos de prontidão para atender. Nós agradecemos a Deus por não termos tido nenhuma vítima na última chuva, e assim pretendemos que continue. Vamos estar prontos para atender, e conclamamos a comunidade para que também esteja preparada, não saiam durante as chuvas, estejam protegidas em um abrigo que seja a sua residência, um abrigo que esteja devidamente qualificado para a ventania que possivelmente virá novamente. E outra coisa que a gente tem que falar é em relação a essa fiação. Aqui eles já conseguiram levantar boa parte dos fios que estavam expostos, a população, às vezes, até na intenção de ajudar, de tirar os fios do meio da rua, vai ali com as mãos, pega naquilo ali, isso é um perigo enorme. Natália, nós temos a crença, muitas pessoas acreditam que o rompimento do cabeamento de energia indica a finalização da corrente elétrica, isso não é a realidade, muitas situações os cabos estão energizados, e as pessoas insistem em passar muito próximo a esses cabos que são de alta tensão. Então nós aclamamos a toda a comunidade que tenham esse cuidado, ver um cabo rompido, passe distante dele, não chegue perto, porque pode estar energizado e pode ocorrer um acidente fatal. Com certeza. Oloares, as imagens que a gente foi mostrando aí, enquanto o Adriano falava, enquanto eu falava também, são imagens impressionantes. Os ventos realmente, você falou a velocidade, vou pedir para você repetir. 75 km por hora. É muita coisa, né? Você imagina, saiu arrastando tudo, levou telhado do posto, fiação, do outro lado da avenida, a gente viu muitos problemas também. Equatorial, como eu disse, está por aqui, tentando restabelecer essa energia para os bairros que ainda estão sem energia elétrica, é questão de tempo, pelo que os profissionais aqui já disseram, a gente continua acompanhando toda essa questão aqui de resolver esses problemas, já que é isso que a população precisa, né?